Dentro da festa literária tem o Presentei Guaxupé. É um projeto de doação de livros para a Biblioteca Municipal. Nesta festa o presente é para a Biblioteca da Cidade. Presentei Guaxupé doando um livro para a Biblioteca. No hall da Biblioteca há uma mesa com os pacotes enviados pelos convidados da região que participam da Sociedade de Amigos da Biblioteca. A SAB é a Sociedade de Amigos da Biblioteca, a área Guaxupé que engloba nove municípios aqui do entorno da cidade. E ela juntamente com o Grabe é que está fazendo a promoção da festa literária de Guaxupé. Além da doação, a festa também conta com o lançamento de livros. Vamos ter o lançamento da Laritza na quinta-feira à tarde e na sexta-feira à noite no faiê do Teatro Municipal o livro da Francisca Vilas Boas. Ler é descobrir o que está oculto, descobrir o que está atrás das páginas de um livro. É por isso que a Biblioteca Municipal Iracema Elias está com a promoção Presentei Guaxupé. Você pode fazer também como aqueles que gostam da biblioteca e estão fazendo a promoção, levando livros e doando para que outras gerações também conheçam autores. Iracema Elias era irmã do autor Elias José, tão conhecido aqui de Guaxupé. Faça você também parte dessa campanha, doe um livro e faça outros autores serem tão conhecidos como Elias José.